Deixou-te, deixou-te pra lá, não pediu-te a senhora para retirar a fama doida. A senhora para retirar a fama doida, não pediu-te a senhora para retirar a fama doida. A senhora para retirar a fama doida, não pediu-te a senhora para retirar a fama doida. A senhora para retirar a fama doida, não pediu-te a senhora para retirar a fama doida. A senhora para retirar a fama doida, não pediu-te a senhora para retirar a fama doida. A senhora para retirar a fama doida, não pediu-te a senhora para retirar a fama doida. A senhora para retirar a fama doida, não pediu-te a senhora para retirar a fama doida. A senhora para retirar a fama doida, não pediu-te a senhora para retirar a fama doida. Música 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 Música